Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser o Carla Responde de Julho Dessa vez a gente disponibilizou um espaço lá na nossa fanpage Se você ainda não curte, basta jogar no facebook Arroba Shop Carla Guimarães Que você vai achar a nossa fanpage Curte e faz parte dessa grande família Que a gente está crescendo a cada dia mais Então vamos as nossas perguntitas Priscila Marcela Carlinha sua louca, não me enrola Cadê nosso encontrinho com os fãs que você disse que ia pensar? Tô esperando, queridão Ô queridão, eu já te respondi porque eu não aguentei Eu chorei de rir quando eu vi Então eu respondi imediatamente pra ela lá na fanpage Mas eu tenho que verificar como é que eu posso fazer isso da melhor forma Tá? Eu realmente tô pensando Mas a gente tem que ver qual é a melhor forma de fazer esse encontrinho Sem algum local, fazer parceria com algum local Se a gente marca um espaço e faz Mas eu tenho que ver direitinho como fazer esse encontrinho acontecer Tá? Mas eu também quero muito que ele ocorra o mais rápido possível Um beijo, meu amor Paulo Sesse Sesse ou Seste Oi Carla, tudo bem? Tudo ótimo Você me respondeu no whatsapp, mas não entendi muito bem Cortei meu cabelo todo na máquina e os fios cresceram desorientados Só as pontas quando crescerem vão ficar desorientadas Ou todo o fio? Só as pontas, né? Se o fio todo como faz? Faz nada Porque só a ponta Corto bem baixinho na tesoura ao longo do tempo Posso ir cortando as pontinhas e tudo se ajeita? É isso? É isso mesmo Isso que eu te expliquei no whatsapp É essa mesma explicação E eu fiz um vídeo aqui no canal Se eu não me engano foi o meu penúltimo vídeo falando justamente sobre isso Se máquina de corte engrossa o cabelo Tá bom, meu amor? Ele também tá pedindo um encontrinho Queridão Essa coisa de queridão tá pegando Um beijo, meu amor Aline Martins Olá Gostaria de uma ajuda Meu cabelo encaracolado Não muito Gostaria de passar um produto para alisar Ou usar pelo portier Qual você me indicaria? Pois comprei com você na sua loja Ele não tem química algum Há nove anos atrás eu usava o ene Mas cortei Tudo para tirar o ene E hoje ele é completamente virgem Fica no aguardo da sua resposta Aline, você pode usar tanto o zap quanto o portier Porque ambas são compatíveis com qualquer química Não precisaria nem ter feito esse corte para tirar o ene Porque não tem problema algum Eu, ultimamente, tenho achado a zap um pouco mais estável do que a portier Então, para te indicar alguma A zap Mas se você quiser a portier Você também vai ter um excelente resultado, tá? Jéssica Sardar Oi Carla, tudo bem? Estou fazendo curso de cabeleireira Mas queria ir fazendo alguns trabalhos Para ajudar a custear meu curso Eu posso, por exemplo, anunciar esses serviços na internet ou completar? Lógico, deve Pois eu tenho medo de talvez os salões me denunciarem Ou algo do tipo Não, você vai ser profissional autônoma Não tem problema nenhum É, mora em cidade pequena, né? Aí já viu Não, pode fazer Pode fazer isso A Carla Dias comenta na pergunta da Jéssica Que a pergunta dela é a mesma Pode fazer, gente Vocês têm que divulgar o trabalho de vocês Tem que divulgar sem medo de ser feliz, tá? É, a Ivoneide Soares A minha pergunta também é igualzinha a sua, Jéssica Pronto, está respondida para vocês três Graziele Lemos Eita, que a minha pergunta vai ser grande Mas espero que ajude muitas meninas Oi, Carla, tudo bem? Então, é importante que nós profissionais conheçamos bem a estrutura do fio e as bases químicas No curso temos somente uma noção disso Não deveria ser assim não, tá? O seu curso deveria ser extremamente completo Aonde você aconselha para pesquisarmos sobre isso? Com o professor de vocês Vocês têm que saber minimamente todas as compatibilidades e incompatibilidades químicas Vocês não podem sair de um curso de formação de profissionais cabeleireiros Sem saber as incompatibilidades químicas, tá? Que tio glicolato não é compatível com os hidróxidos e vice-versa Amônia com hidróxidos Esse tipo de coisa Vocês têm que sair do curso sabendo Então, no curso No curso que é o local É a Cláudia Ribeiro que também responde a ela falando Também tem muitas dúvidas a respeito disso Eu sempre aqui no canal Procuro dar o máximo de dicas Falando sobre química para vocês também Então, continua assistindo aqui Que vira e mexe eu vou falar sobre isso também Mas vocês têm que sair do curso de vocês Sabendo minimamente isso Isso é fundamental, tá? Jéssica Costa Carla querida Ai, esse vídeo vai ficar longo Carla querida Gostaria de saber se faço a coloração para cabelos brancos Antes ou depois da progressiva Depois E se posso fazer os dois no mesmo dia Pode sim Desde que o cabelo esteja saudável Estando saudável, pode fazer Mas aí faz sempre a coloração depois, tá? Porque senão vai... A cobertura não vai ser muito legal, não A Ivaneide respondeu aqui e respondeu errado Faz antes Não é para fazer antes, não, tá? Aí a Viviane falou Antes? Mas o shampoo anti-resíduos ou a própria progressiva Não vai remover um pouco da coloração desbotária? Exatamente Por isso que é depois A Ivaneide está errada Letícia Silva Oi Carlinha, acompanho todos os seus vídeos Gostaria que me tirasse algumas dúvidas Estou iniciando nesse ramo há pouco Porém ainda não tenho curso Faço... Pois ainda não tenho curso Faço um curso Pretendo fazer o mais rápido possível Mas enquanto isso não acontece Você está sendo minha professora Que bom Mas vamos ao que interessa Para fazer um bom relaxamento O cabelo tem que estar limpo ou sujo Relaxamento, cabelo sujo Para proteção apenas, tá? Mas... Se você for boa no que você fizer O cliente senta na sua cadeira Pode estar com o cabelo limpo ou sujo E você dá conta do recado Porque existem protetores de couro cabeludo E protetores do fio Então basta você utilizar esses produtos, tá? É... E para pintar o cabelo Um cabelo com luzes Pega mais facilmente uma coloração preta? Não Não necessariamente Um cabelo que esteja muito claro Se você quiser botar um preto azulado, por exemplo Você vai botar no dia Mas se você não fizer uma pré-pigmentação Não vai fixar essa cor, tá? Então não quer dizer que um cabelo muito claro Se você quiser botar de cara um escuro Que ele vai ficar completamente Ele vai ficar, mas provavelmente vai desbotar O ideal é fazer uma pré-pigmentação Beleza? Você já ouviu falar do Redutoxi? Se sim, você poderia explicar o que é isso? Não Ainda não posso Não tenho conhecimento a fundo para poder falar É... Você tem alguma dica de como tirar aquele efeito De pontas espigadas do cabelo Por excesso de progressiva? Tesoura E deixá-la com aspecto mais natural? Sempre limpando com um cortezinho Toda vez que fizer progressiva Dá uma limpadinha nessas pontas Se ele estiver muito espigadão, tá? Beijocas e muito sucesso Obrigada, Letícia Beijo para você Sharon Casimiro Carlinha, gostaria de saber Como fazer o cronograma capilar Em cabelos tingidos Especialmente Quando pode fazer a coloração E o banho de brilho com tonalizante No caso, a coloração você vai poder usar Em qualquer momento, tá? Não tem problema algum O cronograma continua o mesmo Sendo que na etapa de hidratação Você pode fazer o banho de brilho Então você continua com a reconstrução Com a nutrição Mas aí Você... Quando quiser fazer o seu banho de brilho Você faz no dia da hidratação Tá bom, meu amor? Muito boa tua pergunta Danitiele Santos Carla, amor Qual a melhor forma de diagnosticar os cabelos Das minhas clientes? Sou um pouco insegura Em relação à descoloração Te admiro muito Beijo, sua linda Beijo, meu amorzinho Tá insegura? Faz teste de mecha Pronto Acabou em segurança Você tem que avaliar a porosidade O grau de elasticidade Tudo dessa fibra capilar Mas tá com medo? Resolve no teste de mecha Que aí não tem erro, tá? Jaqueline Silva Carla Oi, lindona Tudo bem? Qual a progressiva Dá um resultado legal Logo de primeira? Portia Unique Let Me Be Roxinha Ou Let Me Be Verdinha A mais forte das três É Let Me Be Supreme Lys Que é a roxinha Lembrando que eu sei Que cada caso é um caso Que pode ter diversos resultados Diferentes de um mesmo produto Mas enfim Você deve ter aquela queridinha preferida Que não te deixa na mão A minha zap Mas dentre essas três A Let Me Be Roxinha Tá? Ela é a mais forte Dentre essas três Ana Lúcia Santos Gostaria de saber Se é necessário Pranchar 50 vezes Do cabelo Que for aplicado A progressiva zap Mesmo se esse cabelo Não estiver com a raiz Mais ondulada No caso de ser um cabelo liso No caso de ser um cabelo liso Você não vai alisar esse cabelo Mas se for um cabelo assim Levemente ondulado Você não precisa Pranchar 50 vezes Agora se você quiser Ter certeza absoluta Que esse cabelo Vai ficar liso Independente dele ser Cacheado ou não E que esse cabelo Vai se manter liso Pranchar 50 vezes Prancho? Tá bom, meu amor? Sônia Maria Carla Gostaria de saber Se eu posso deixar A let me be verdinha 100% no cabelo Ou seja Passar Esperar o tempo de pausa E secar Sem enxaguar nada Vai desbotar demais E vai ser muito ruim De você secar Tira então Uns 20% Dá só um susto Nesse cabelo Com a água Pra poder Vai secar muito Então Dá só Uma lavadinha Pra poder ficar Mais maleável Esse creme Com o cabelo Com tudo Pra você secar Tá? Adriana Lira Santos Gostaria de saber Como faço Para ter cabelos Com progressiva Mas sem aquelas Pontas espigadas Tratamento Muito tratamento Sempre O que você me recomenda? Estou terminando O meu curso E quero isso Para mim E para as minhas Estruturas clientes Eu Sempre prancho O cabelo Das minhas clientes Na hora Da pranchada Mesmo Da química Eu dou uma modeladinha Nunca deixo reto Eu botou pra dentro Ou pra fora Normalmente pra dentro Pra dar um acabamentinho melhor E falar pra tuas clientes Tratarem demais Esse cabelo Cabelo Precisa De tratamento Tá? Esse é o grande segredo Andressa Bittencourt Oi, Carro Abri meu mini salão Na sala da minha casa E gostaria de trabalhar Apenas com alisamentos Em geral Que é o meu forte Posso ficar Numa coisa só? Pode? E eu não comecei assim? Eu fazia Só alisamento Só alisamento E assim Escovinhas Tratamentinho Essas coisas Pode Você pode trabalhar Com o que você quiser Tá? Ficar Se você quiser Só fazer corte 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 A vida inteira Pode ser Alisamento A minha vida toda Pode ser Muito sucesso Pra você Meu amor Tchau O StarPlex O StarPlex Da Lead's Care Ele pode te ajudar Nisso Você pode aplicar No comprimento E pontas Se você decidir Fazer sua raiz Dessa cliente Tá? Letícia Silva Carlinha Olha aqui de novo É verdade ou mito Que a progressiva Dura mais Quando se faz Relaxamento? É mito Mito Besteira Progressiva Ela tem que ser Bem feita apenas Tá? Muito bem feita Ivaneide Soares Carla Gostaria de saber Se escova de ácidos É compatível Com escova de formol É? Ou seja Usei a de formol Há dois meses atrás E agora Queria usar a de ácidos Pode? Pode Se o seu cabelo Estiver saudável Pode Um beijo Minha querida Alain Muriel Oi Carla Sua linda Gostaria de saber Qual hidratação Você indica Para cabelos Emborrachados Para cabelos Emborrachados Eu já vou logo De reconstrução Que eu já gosto De coisa Drogas pesadas Que é para poder Resolver A situação Da cliente Da pessoa Então Eu indico muito O Mary Help Da Leeds Care Que ele é maravilhoso Para cabelo emborrachado O SOS Da Forever Lease E o SOS Da Phelps São excelentes Uma dica Caseira mesmo Dica caseira Para cabelo emborrachado Não Assim Vai ajudar Mas ajudar Se está emborrachadão Se está bem elástico Vai de produto profissional Mas fazer aquela Boa e velha Aguinha de vinagre Para acidificar Esse fio Vai dar uma ajudadinha Tá Essa é a diquinha caseira Manda beijo Para mim no snap E vou ter que anotar Então aqui Para mandar Mas beijo Por aqui E depois eu mando Um beijo lá Catarina Lima Oi Carla Amo o seu trabalho Vendo os seus vídeos Crio coragem Até de onde não tenho Ai que maravilha Gente A ideia é essa Vocês ficarem motivadas A conseguir fazer Os seus sonhos Tornarem realidade A lutar pelos objetivos De vocês Pronto Já ganhei o dia Ai meu Deus Vamos lá Nem sei onde que eu parei Medi com Botox bom Ih ó Arganda Fora Veliz Excelente Graziele Rodovalho Como organizar A vida de cabeleireira Ah minha filha Como organizar A vida de cabeleireira Dona de casa Tendo um estúdio em casa É um salseiro É uma zona Você tem que ter Muita disciplina Porque senão Um ou outro Vai ficar prejudicado E normalmente Acaba sendo a nossa casa É tentar Se desdobrar Em 500 mil É No início Vai ser complicado Mas você tem que Tentar organizar Os seus horários Da melhor forma Possível E ficar sem neura Porque tem dias Que você não vai conseguir Fazer tudo Que você planejou Então Organização É a alma do negócio Veja o seu dia Veja como está A sua agenda Se tiver um pouco Mais folgado Você aproveita Para cuidar um pouquinho Da casa No período Que tiver mais folgado E assim Você vai fazendo Tá É tentar conciliar Todas as suas Ações Todas as suas Tarefas No dia Um beijo Meu amor Sida Brenla Ih que linda Adorei Brenla Carlinha Meu amor Para fazer uma Reconstrução No cabelo Com progressiva Que shampoo Eu uso Pode ser qualquer um Não precisa ser Antirresíduo não Shampoo Antirresíduo Pode tirar Progressiva Isso é Meio mito Mas Tem muita gente Que tem medo Então você pode usar Qualquer shampoo Pode usar Tem gente que vai me matar Falando que só tem Que sente resíduo Tem nada Vai por mim Beijos Meu amor Sucesso sempre Te sigo em todas As redes sociais Também adoro A Ranzinza Ai gente A Ranzinza Tá impossível No Snapchat Mas eu e a Ranzinza Agradecemos A preferência Andressa Júnior Zanirato Gente Adoro o sobrenome De vocês Ai Que rico Carla Você pretende Fazer mais cursos Sobre maquiagens E cabelos Ou você acha Que a experiência Que você já tem Está bom Nunca Eu pretendo Continuar Fazer Pretendo e vou Continuar fazendo Sempre Conhecimento Nunca é demais Eu me meto Em tudo que é curso Workshop Palestra Tudo 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 Conhecimento É fundamental E nunca é demais Nunca Então eu pretendo Continuar fazendo Vários Sempre que eu puder Tá Natália E ela Natália Eu deixaria Hoje eu sou Assim com ela Já Que a gente Está sempre Aqui nas redes Sociais Fala mais Sobre seus Cachorros Você mencionou Que tem um caninho Uma vez Fala sobre esse Seu amor Sobre os bichinhos Natália Eu tenho Uma relação Complicadíssima Com bichos Gente Porque eu não posso Ver um bicho Que eu quero Para mim E ainda casei Com um homem Assim também Então pronto A gente tem Praticamente um zoológico Dentro de casa Eu sempre gostei Muito de cachorro Mas eu queria Ter os meus cachorros Dentro de casa Comigo Aí meu primeiro Cachorro É Aqui Depois que me casei Nessa casa Aqui Foi uma labrador Cara Só que ela Muito grande Muito grande Mesmo Aí com aquele Rabão E muito elevado Ficava destruindo Tudo aqui dentro De casa Aí a gente fez No canil A gente tem Uma área externa Um quintal Nós fizemos Um canil Bem legal E colocamos Essa nossa labrador Para lá Ganhamos um Golden Retrie Era filhotinho Ficou aqui dentro Cresceu Botamos para ficar Junto com a nossa Labrador O que aconteceu? Quando eu pisquei Ela já estava De bucha Já estava Prenha E aí tivemos Doze filhotinhos Demos A maioria Só que houve Um problema Com a minha cadela Ela não Expeliu a placenta Inteira E a gente achou Que ela tivesse Apenas Desgastada Pelo cansaço De amamentar Doze filhotinhos A veterinária Também disse Que era isso E a minha cadela Infelizmente Morreu A Leandro E faltava Dar ainda Dois filhotes A Leandro Não deixou a gente Dar os dois Últimos filhotes Que queriam Uma lembrança Dela Não sei o que A resultado A gente ficou Com o Golden Que é o pai E dois Pretos Que puxaram Ela completamente Você olha pra eles São dois labradores Pretos Então no canil Nós temos três E eu dentro De casa Tenho o Gordo Que é o Alfred Que é o meu Budogue francês Então o Gordo Fica com a gente Dentro de casa Porque ele é bem pequeno Então dá pra ficar Numa boa E no canil Nós temos esses três Cachorros Ainda temos a Mel Que é a nossa gata Que ela fica Por onde ela quer Que gato não tem como Você restringir muito E mais é isso É uma zona Nossa vida Com muito bicho Graças a Deus E muito amor Porque bicho é amor Né gente Eu não aguento Não aguento Amo 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 Então essa é a minha história Com os meus bichinhos Alessandra E Edson Coupe Olha Mais sobrenome rico Gente Oi Carla Vou colorir meu cabelo Na cor chocolate E depois farei uma progressiva Sei que vai desbotar a cor Então tem algum tonalizante Pra usar pós progressiva Por que que você vai fazer isso Você já sabe que vai desbotar Faz primeiro a progressiva Depois você faz a coloração Mas tem Tem matizador sim Tem o B-Brown Da Lidscare Que ele Dá essa nossa chocolate Pra você matizar depois Vânia Pires Carla Zap tem formol Não Você me indica a mesma Zap Ou a Let Me Be Verdinha Depende Se você quer uma escova forte E não se importa com o cheiro Vai de Zap Se você quer uma escova muito boa E sem cheiro Vai de Let Me Be Verdinha Simples assim Roberta Loza Essa aqui também está sempre comigo Oi gata Gostaria de saber qual a sua indicação para caspa Cetoconazol Shampoo de cetoconazol Que já resolve o problema logo de cara Gente esse vídeo vai ficar muito longo Tatiana Ramos Gostaria de saber se a progressiva Zap Dá alergia Depende do seu organismo Se você tiver alergia a algum dos componentes da fórmula Vai dar Thaís Carvalho Carla você tem alguma super dica de produtinhos Que possa auxiliar no crescimento de cabelo Qual a sua dica Fiz vídeo aqui já no canal Falando do shampoo bomba da Salon Line E o kit cresce pelo Que eu gostei muito Qual a sua dica de cronograma capilar Também tem um videozinho Falando de vários produtinhos Que dá para a gente fazer de cronograma capilar Dá uma olhadinha aqui no canal Porque a gente tem tudinho Natália Silva Se você pretende ter filhos Se você é cobrada por isso Eu desisti Eu desisti Não Desisti de ter E as pessoas acham isso um absurdo Não Eu não acho absurdo não Eu acho que cada um sabe de si Eu não quero ter filhos agora No momento Mas não desisti da ideia não É opção minha Eu não quero ter filhos agora Não sou cobrada não Quando a gente está para casar As pessoas Aliás Quando a gente está namorando muito tempo As pessoas Vai casar quando? Vai casar quando? Aquela perturbação Aí você casa Aí a pessoa já fica E vai ter neném quando? É sempre o povo querendo se meter na vida dos outros Fica perguntando E infernizando a vida desse jeito Mas aí No início No início Quando eu era casada Recentemente Ai vai ter neném quando? Vai ter neném quando? Falei não Quero agora não Agora não dá Não sei o que Agora ninguém mais me pergunta não Porque todo mundo vê que a minha vida é muito agitada Então as pessoas nem me perguntam mais não Mas no momento eu não quero Agora eu não quero Tá? Mas é isso Mas eu vou ter filhos sim Futuramente Mas agora 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 não É isso Tá? Mas não deixa ninguém se meter na sua vida não A vida é sua Você faz o que você quiser Pra você achar melhor E o que for melhor pra você Se a sua felicidade De repente estar em não ser mãe Seja feliz Não é porque a mulher é mulher Que ela tem que ser mãe Tem que ser feliz Eu penso sim Tá bom, amor? Ana Rodrigues Vilela Eu vou Já te aviso Que eu vou fazer um vídeo Falando especificamente sobre isso Mas qual é a melhor A sua tintura para cobrir cabelos brancos E se tem algum segredo Tem alguns segredinhos sim Mas o que você tem que saber é Você tem que usar sempre uma cor base Tá? Sempre uma cor base E se você não quiser apenas usar a cor base Você pode adicionar na proporção Uma cor com nuance Mas sempre uma cor base Se você usa uma coloração 7.3 Você tem que usar uma 7 Mais a 7.3 Tem que ter uma cor base Que no caso vai ser a 7 Ou a 6 Dependendo da marca Da coloração Porque tem coloração Marcas Que a 6 não é tão escura Então dá pra segurar o branco com a 6 E vir com a nuance na 7.3 Mas eu vou fazer vídeos de colorimetria Também aqui pro canal Pra ficar tudo mais claro Pronto, amores Tem algumas perguntinhas aqui Que são direcionadas São casos bem específicos Que as pessoas me mandam fotos E aí eu vou orientar Lá pela fanpage mesmo Crianças O vídeo ficou longo Mas eu tentei Acho que eu respondi Todo mundo que não me mandou Pergunta direta Assim Ah, me mostrando o cabelo Meu cabelo tá assim O que eu faço? Então Que não tem sentido algum Responder esse tipo de pergunta aqui Porque vocês não estão vendo, né? Então A resposta pra essas pessoas Eu dou diretamente pra elas Amores Meus Agora nós nos vemos Com esse mesmo tipo de vídeo No último vídeo De agosto Aí sempre no finalzinho do mês Eu faço uma chamadinha Ou no blog Ou na fanpage Pra vocês deixarem Todas as perguntinhas Tá? Espero muito que vocês tenham gostado É o momento também Que a gente fica mais próximo A gente troca uma ideia E eu tiro as dúvidas de vocês Bem rapidinho Um grande beijo Até o próximo Até o próximo